No canal CEDERJ, você tem acesso a todo o material de aprendizagem desenvolvido e utilizado nos diversos cursos da Fundação CCR. A busca pode ser feita por palavras-chave, por recursos e, se quiser, por área de conhecimento. Basta selecionar o resultado e usufruir do material, que também está disponível para download. Em busca avançada, há uma série de campos que você pode utilizar para refinar sua pesquisa. Também tem a busca específica por aulas de graduação do CEDERJ, educação básica do SEJA, planos de aula para quem é professor e diferentes dinâmicas voltadas aos alunos. Mas não acabou! Tem a revista científica EAD em Foco, que visa difundir a produção acadêmica de pesquisadores da área de educação à distância. E a revista Educação Pública, que busca contribuir para que o profissional da área se reconheça e se valorize como produtor de conhecimento. Além de todo o material do pré-vestibular social, dos diferentes cursos de extensão e os recursos da divulgação científica. É o canal CEDERJ contribuindo para você aprender, ensinar e transformar!